Agora vamos para a espola e da prova da virada, olha só como é que vai ser, misericórdia, olha só A chance de escapar, os conquisteiros vão precisar usar a memória, ter agilidade e contar com a sorte No desafio, os três conquisteiros vão ter que colocar em jogo a memória, além de ter agilidade e contar com a sorte A prova é composta por quatro rodadas, divididas em duas etapas Na primeira fase, os competidores vão precisar memorizar ícones que aparecerão no painel no menor tempo possível Quem vencer, garante uma vantagem na etapa seguinte Na segunda etapa, cofres com valores misteriosos contém moedas que podem ser a salvação para comprar a saída de um deles da zona de risco O participante quer somar a maior quantidade de moedas, escapa da berlinda e coloca outro participante em seu lugar Eita, uma prova de memória, agilidade Talvez não apareça aqueles ícones na tela, assim eles tem que decorar Meu Deus, vai ser uma prova difícil, hein? Decorar não é comigo não, já me lascava nessa prova Deixa nos comentários quem você quer que seja salvo Guipa Vocês querem que a Adilane ou vocês querem que a Lisiane consiga escapar dessa prova? Deixa aí nos comentários, deixa um coração E espole o fresquinho pra vocês